Fala galera, voltamos e agora a gente trabalha as competências da justiça trabalhista. Na realidade, um bate-papo muito rápido, até porque nós temos aqui o nosso artigo, deixa eu já avançar, artigo 114, apresentando pra gente, compete a justiça do trabalho processar e julgar. A gente percebe, inclusive, que na Constituição Federal, o constituinte não teve ali a pretensão de separar o que seria julgado por um juiz do trabalho, o que seria julgado pelo TRT, aquilo que será atribuído ao TST. Essa informação mais específica a gente vai encontrar na legislação infraconstitucional, na legislação trabalhista. Mas a Constituição traz, sim, alguns pormenores acerca daquilo que deve ser julgado na justiça do trabalho. Apenas o artigo 114 ser examinado por nós, a gente mata isso aqui com muita rapidez. Vamos nessa? Primeiro inciso, compete a justiça do trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Então, aqui a gente está afastando a competência da justiça federal, competência da justiça estadual, da justiça distrital, quando as ações forem pertinentes à relação de trabalho. E aí a gente lembra daqueles requisitos da relação de trabalho que devem ser enxergados, a habitualidade, a subordinação, a onerosidade. Nós não estamos falando de questões relacionadas a acidentes do trabalho, mas não estamos tratando de questões relacionadas a ter aquelas entidades da administração direta ou até mesmo a administração direta como autora, réu, em questões que não sejam relacionadas à relação do trabalho, aos requisitos de relação de trabalho. Então, aqui a gente efetivamente, genuinamente discute direitos trabalhistas. E a justiça do trabalho, sim, ela vai abarcar aqueles entes do direito público, da administração pública direta, indireta, União, Estados, DF, Municípios. Bora mais? Inciso segundo, as ações que envolvam o exercício do direito de greve. Também muito importante trabalhar isso aqui. Envolver o exercício do direito de greve, as questões relacionadas à greve, nós discutimos na justiça trabalhista. Todavia, discutir a legalidade da greve, discutir a legalidade da greve, aí já é a justiça comum, guarda esse detalhe. Quando dá pretensão de se discutir legalidade da greve, aí a gente parte para a justiça comum. Terceiro inciso, as ações sobre representação sindical entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Então, a gente também está visualizando questões atinentes aos direitos trabalhistas, pois os sindicatos, eles buscam proteger os direitos trabalhistas dos seus sindicalizados. Então, obviamente, a gente enxerga ser competência da justiça do trabalho. Quarto inciso, os mandados de segurança. Habeas corpus e habeas data quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Quando aquilo que se discute estiver relacionado ao direito do trabalho. Em não havendo relação com o direito do trabalho, em regra geral, justiça comum, mas é possível também que tenhamos esses mesmos remédios, sendo ali impetrados na justiça eleitoral, na justiça militar. Aqui fica evidente, estamos tratando de matéria trabalhista. Quinto, os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista. E é salvado o disposto no artigo 102, inciso 1º, a linha O. Então, aqui, mais uma vez, uma remissão às competências do Supremo. Já sabemos que, se na brincadeira encontrarmos o TST envolvido, já é Supremo Tribunal Federal. E a gente até brincou, né, trazendo aquele conflito de competência entre um juiz trabalhista do estado do Rio de Janeiro, um juiz trabalhista do estado de São Paulo. Ou, poderíamos também colocar um juiz trabalhista aqui do estado do Mato Grosso, um juiz trabalhista do estado do Pará. Essa solução, o dirimir esse conflito de competência, seria feito, obviamente, na justiça do trabalho. Buscaríamos, nesse caso, o órgão de convergência. Legal? Tranquilo? Temos mais, inciso 6º, as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Olá, meus amigos. Inicialmente, eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi a sua aula. Mas essa aula do YouTube é uma aula demonstrativa para você conhecer aí a nossa estrutura, os nossos professores e os nossos cursos. Eu sou o professor Lack, especialista em concursos públicos. Somente em 2022, eu fui aprovado em 7 concursos públicos. E a minha meta é buscar 10 aprovações por ano. Eu acho que eu consigo, este ano, cumprir a minha meta de aprovação. E eu estou aqui para ajudar vocês. Nós, aqui da Lá Concurso, estamos fazendo a melhor campanha, a campanha de melhor qualidade, mais competitiva para o concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. E nós temos aí vários cursos, vou apresentar para vocês rapidamente. Nós temos aqui a opção online. Todos os conhecimentos básicos, item a item, sem nenhum item fora do edital. Para fechar o edital, 10 parcelas de R$ 35,00. Oficial, técnico e administração online, R$ 10,45. Técnico de informagem, R$ 10,50. E apoio jurídico, R$ 10,50. Detalhe, esses cursos nossos online não é aquele transmitido em sala de aula que o cara grava. O nosso não. O nosso é gravação em estúdio, com excelente qualidade de áudio, de imagem e de iluminação, claro, também de edição. Tem presencial? Tem presencial. Professor, esse presencial é transmitido ao vivo? Sim. Ah, professor, mas dá apto mais aí a metodologia de presencial. Não tem problemas. Ele é transmitido ao vivo. Nós temos aí, né, conhecimentos gerais, todos os cargos. Tem uma promoção aqui bacana. Para quem se matricular até o dia 23 de nove, vai pagar R$ 10,50. Quem se matricular depois do dia 23, R$ 10,75. E a turma presencial, conhecimentos básicos, iniciando dia 4 de outubro. Tem técnico de enfermagem? Sim, temos técnico de enfermagem também. Mesma coisa, tem a promoção aí, dia 23 do nove, paga R$ 10,70. Após o dia 23 do nove, paga R$ 10,120. E o início da turma começa no dia 4 do 10, né? E, claro, a nossa luva de ouro aí, tá certo? A nossa... O nosso produto máster aqui, que é a turma VIP. Essa turma VIP tem todo um diferencial. Onde eu, professor Lack, coloco toda a minha experiência e dedicação. Só de conhecimentos específicos, são 15 aulas minhas. Essa turma aqui é para, cara, o cara que cumprir, o cara que assistir esse curso, participar. Cara, eu tenho muita confiança e muita certeza que ele vai sair muito bem. E ele vai ter todas as condições de ser aprovado. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é uma chamadazinha aí. Até aqui embaixo tem um link para você falar diretamente com o nosso atendente. Qualquer coisa, você vai no nosso Instagram. Quem responde o direct do Instagram sou eu, faço isso pessoalmente. Porque é um canal de comunicação que eu abri, que eu exerço diretamente com os nossos alunos. Valeu, meus amigos? Então, vem estudar conosco.